Então, vamos ver outra fase da perseguição. Outra fase da perseguição consiste de cinco pontos. Anticulturalismo e não anti-judaísmo ou anti-semitismo. Na nacionalia, no Talmud, dominação política e hegemonia ideológica e, finalmente, sionismo. Então, anticulturalismo e não anti-judaísmo ou anti-semitismo. Há quem comece apresentando esta posição que não é anti-judaísmo ou anti-semitismo pisando em ovos. Citando, por exemplo, tornei minha casa o nosso inimigo porque justiça é verdade. Hoje, atualmente, está assim. O PT não tem crítica nenhuma. Por favor, já é inimigo. Você não pode dizer a verdade. Por acharem que os judeus se acham acima da crítica racional de que são perfeitos e indagáveis. Os judeus nem sempre foram vítimas absolutamente inocentes. Embora, com isso, não afirma de jeito nenhum que quais pedras das barbáreas tinham sido justificadas. Entendeu? Então, vou falar isso. Daqui a pouco outros jogarem pedra nem matarem a fazer isso. As doutrinas judias sempre criaram para os judeus um sentimento de superioridade, uma arrogância do povo escolhido. Por isso que ele está falando que a questão não é anti-judaísmo e anti-cimetírio. É anti-culturalismo. Talvez aqui se possa levantar não anti-judaísmo, anti-cimetírio, mas sim anti-culturalismo no aspecto da tradição. Se a desconfiança e a hostilidade contra os judeus tivessem surgido somente num único país e só numa determinada época, seria fácil identificar as razões dessa versão. Mas, ao contrário, essa etnia é desde há muito tempo antipatizada pelos habitantes de todas as terras e nações no seio das quais se estabeleceu. Então, as causas do anti-judaísmo e anti-cimetírio devem ser procuradas entre os judeus e não entre os seus antagonistas. Os não-judeus reclamam que ao longo dos séculos vem sendo alvo de uma longa história de tradição judaica em várias terras. Quer pela maçonaria, quer pelo Talmud. Talmud é o cumprimento da Bíblia que preenche as laburas e explica a lei da Torá. Além disso, inclui histórias e ditos que tanto direta quanto alegoricamente oferecem a filosofia e sabedoria do judaísmo. Isso aqui é o Talmud. Ou simplesmente, além de ter o problema da maçonaria do Talmud, ou simplesmente pela exploração econômica e financeira, resultando em uma conspiração judaica mundial e dominação política e geoginonia ideológica de sociedades e nações. Bom, agora, na maçonaria. Bom, Binai Broth, na exemplo, citando Rabene, maçom, Maimim. A Binai Broth não é senão um ponto estratégico. Em todos os lugares em que a maçonaria pode admitir seres judaicas em sua natureza, as lojas ordinárias são suficientes para a tarefa. Nota, Naib Broth é uma loja maçônica onde gentios não são admitidos. Continua? Continua. Então, o Doménico Margot, no seu livro Adrian Lennon, o texto inteiro provém de um tratado secreto feito em 1877 entre o Ben Fein, representante do Diretório Dogmático Supremo do Littes de Cossês e Armand Levy da Nabroth da América Alemãica e Inglaterra. Contém a seguinte informação. O Diretório Supremo Dogmático da Macionaria Universal reconheça as lojas judaicas tal como já existem nos principais países. O segredo da existência da Confederação será rigorosamente guardado por aqueles membros de alto grau maçônico os que o Diretório Supremo Dogmático julga merecedores de seus conhecimentos. Os quartéis generais na Nabroth estarão em aburro e o Corpo Soberano tomará o título de Conselho Patriarcal Soberano. Nenhum Conselho Soberano de Amurgo nem qualquer loja sobre sua obediência figurarão nos informes anuais do Diretório Administrativo Soberano, mas enviará diretamente ao Diretório Dogmático Soberano uma contribuição representando 10% da subscrição pessoal dos membros das lojas judaicas. do Diretório vai ter um monte de coisa não é? O tempo todo falando da ligação do nacionalismo acho que é melhor citar um citar alguns aí que são mais pesados porque senão é muita, muita coisa Para mostrar mesmo, ele está no livro. Eu não tenho como selecionar, porque eu consigo. Quer dizer, eu aqui. Paca, pega esse aqui da Pártara 14, mas fica. Quem vai falando, se escancarava, na ligação, tem que fazer isso. Esse aqui é o Alberto Picbel, o mestre de Etócio Central de Lócio. Bom, esse aqui é o nosso. O que devemos dizer a massa? Bom, o que devemos dizer a massa é que nós adoramos um Deus, mas ele é adorado e sem superstição. A ti, soberano, grande inspetor general, dizemos isto, que tu podes repetir em breftem dos graus 32, 31 e 30. A religião maçônica, a todos nós iniciados da alta graduação, mantida na pureza da doutrina luciferina. Se Lúcifer, não fora Deus, que deixou prova de sua crueldade, perfídia e ódio ao homem, barbarismo e repulsa pela fé, queria adonar e seus pastores caluniaram? Sim, Lúcifer é Deus e, portanto, adonai também. Os inteligentes discípulos de Zoroastro, assim também como os agnósticos e templários, admitiram como a única concepção lógica e metafísica, o sistema dos dois princípios divinos que lutam eternamente. Não posso crer que um seja inferior ao outro. Assim, a verdadeira e pura religião filosófica e a crença em Lúcifer, assim como em Adonai. Nossa, pega-se aqui que você vai ver. Para vocês terem ideia, sim, isso aqui. O judeu e maçom Fidel, na publicação E.U.D. A.U.D. A.N.O.R.E., diz o seguinte, não há nisto nada de surpreendente, porque de uma forma cuidadosa e escondida, o judaísmo é a força dominante em muitas das grandes lojas. Para a Alemanha, não se deve pensar que o judaísmo é já o dono do seu mercado internacional, de seus negócios. Dono de sua imprensa e política maçônica e milhões de alemães são quem os financiam. Então, quando o alemão vai reagir, você tem que começar a pensar o que está por dentro de tudo aí. É pena, sabe o que é assim? É chato. Porque eu não estou defendendo o holocausto. Mas é você, você tem que ver o outro lado, porque se só ver filmes só americanos, porque americanos são um alinhão financiado por judeus, né? Então, detêm eles, detêm lá no norte, boa parte da finança, boa parte. Mesmo que eles faziam outro lugar, eles fizeram lá. Tá certo? Então, você só vê um ponto de vista, só vê um ponto de vista. Existe outro ponto de vista. Isso aí vai ficar bem claro. Isso aqui é a pena, eu só estou assim, passando mais rápido, por causa da aula, para vocês poderem fazer a pergunta, né? Então, eu vou aqui para cima. Outro aspecto comum tem sido os esforços positivos na maçonaria e no judaíme. Eu passei umas três folhas aqui, no Jair, para encorajar o aprendizado. A cultura judaica tem uma larga tradição de impulsionar o maior mundo de judeus a se notabilizar pelo conhecimento mais rápido, na literatura, na ciência, na tecnologia, nas profissões em geral. Durante séculos, os judeus têm se destacado em diversos campos de conhecimento humano, o seu empenho em melhorar suas escolas, o seu centro de ensino, demonstra cabalmente isto. Ótipamente positivo. Digo de notar-se que as famosas escolas talmúdicas, orientam-se que para aprender é necessário sentar-se nos bancos escolares. Assim também, isso era tão bacana, entendeu? Quando você tinha que ser jogador de futebol, não teria que comprar, você sentava na escola. Se você começava a fraquejar lá, não te deixava você jogar a bola. Entendeu? Então existia essa coisa. Hoje não, viu? Porque o cara é presidente da EPUC e detesta a língua, ele morre em língua, se não é o que ele faz. Assim também, na maçonaria, nota-se uma preocupação constante, cada vez maior, com o desenvolvimento intelectual dos seus empenhos. No fundo, não são como um meio de melhorar a sua escola de fraternidade civil, como também para perpetuar os seus ideais e permanecer em uma das mais ricas tradições do mundo moderno. Agora vamos ver. Eu falei, isso foi só na maçonaria. Não se surpreenda se envolvendo no Talmud, muito sagrado deles. Aí, João. No Talmud se nota o racismo judaico contra não-judeus, conforme expresso no Talmud, onde o judeu moderno é o produto do Talmud. Talmud lobilânico, publicado pela Sociedade Talmud que ele mostra, que nele está escrito. Os judeus são chamados seres humanos, mas os não-judeus não são humanos, eles são bestas. O acum, o estúdio é o não-judeu, é como um cachorro. Sim, a Escritura ensina a honrar o cachorro mais do que o não-judeu. Uma grávida não-judia é mais do que um animal grave. Não é mágica. Uma grávida não-judia não é mais do que um animal grave. As almas dos não-judeus vêm dos espíritos impuros e são chamadas porcos. Se o judeu tem um servente não-judeu que morre, o povo não deve expressar simpatia ao judeu. Você deve dizer a ele, Deus irá repor sua perda como se um dos seus bostos tivesse morrido. A relação sexual entre gentios é como a relação sexual entre animais. É permitido tirar o corpo e a vida de um gentio. É a lei matar um que nega a Torá. Os cristãos pertencem aos negaciadores da Torá. O rei? Existem provérbios judaicos onde se prega o oposto, como este. se você se vinga estará regredido. Se sabe perdoar estará progredido. Então você vê que eu estou querendo mostrar o seguinte, que existem, quando se fala de judeus a gente tem que começar a pensar assim, você vai ver, tem uns que são contra o seu amigo. São uns que são contra a criação do Estado de Israel. Eles achavam que eles já viviam lá naqueles lugares, um cuidava da família do outro. então a gente vê onde que a gente está metido, quer dizer, não é uma coisa só. Então é como em qualquer lugar, existem as pessoas que querem poder, que querem mandar, que querem não sei o que, existem outras que são mais dócil, mas não sei o que, então no judaísmo tem as duas coisas. Agora, o problema é que é quando começa a ter os dominantes, e os dominantes estão daquela maneira, aí é um problema sério. Bom, agora vamos entrar na dominação política e hegemonia ideológica. Saímos da maçonaria, talgúria, agora vamos entrar para a dominação política e hegemonia ideológica. Argumento-se que foi provavelmente preconceito de classe média baixa, compartilhada por muitos na época, se transformou em óleo mortal por Hitler após 1919. Pois na época, quase metade de todos os bancos privados alemães pertenciam a judeus. A Bolsa de Valores era dominada por negociantes judeus. Quase metade do jornais da nação era incomodada por judeus, assim como 80% das lojas de departamentos. Com a primeira guerra mundial perdida pelos judeus, pelos alemães, e a Alemanha ficou arruinada financeiramente, com a ameaça da Revolução, Hitler começou a ver os judeus como o único responsável pelo capitalismo financeiro, que causou uma pobreza aguda e sofrimento. Viu também que muitos judeus tinham papéis importantes na curta república soviética fundada em Munique em 1919. Não podemos esquecer que Marx era judeu. Ele era o quarto judeu. Entendeu? Então, teve um negócio chamado que trouxeram nacionalismo, sionismo, uma parte que seria nacionalismo, quando eles vieram com aqueles caras que vieram lá da Rússia, mandados para cá, e a ideia dele foi daquele negócio que hoje nós temos um tentativo de uma ditadura, lá foi também uma consolidação de uma ditadura, baseada na ideia. aí, contra tudo que o nacionalista Rita acreditava, os dois eventos juntos com a Revolução russa, você vê citando, citando a fé de Leão Trostórico, Leão Trostórico, outra, assim como a de Marcos, a de Uribe seguiu e mesmo dele, que era o quarto judeu, misturava-se para formar-se sua mente em bodes piatórios para qualquer coisa. Rita matou-os não propriamente por odiá-los. Ele não odiava especialmente os judeus, mas qualquer um não se enquadrasse no padrão de raça pura uraniana. Ciganos, homossexuais, deficientes físicos ou mentais, negros, foram executados em campo de concentração da mesma forma. A dedicação maior em relação a judeus se deu ao fato que eles ocupavam boas posições na sociedade em faculdade, comércio, então o primeiro trabalho dele foi enfraquecer os cumprões e os cemitas, sucessivamente proibindo a ocupação de carros, depois com o comércio para depois dar início às execuções. Muitos ignoram que os campos de extermínio não estavam na Alemanha. Muita gente pensa assim, ah, os campos de extermínio estavam na Alemanha. Não, os campos de extermínio estavam na Europa, do leste. Isso visava poupar os alemanhas do trabalho sujo, permitia aos poloneses, ucranianos, lituanos, acernos, antissemitas de longa data colaborar ativamente com o ideal nazista de anipulação total dos judeus. Nas cidades polonesas, aí fala-se a cidade que eu não vou saber o nome, por exemplo, os moradores assassinaram milhares de judeus sem nenhuma imposição dos alemães. Se algum episódio sempre fica enraizado de se meter em polonês, ele é a matança de judeus depois de finalizar da guerra. Você pensa aí, pensa o seguinte, tomaram as coisas do judeu, não foi? Tomaram as coisas, eu dei tudo e tal, e lá foi para o campo de concentração. Suponhamos que alguns, que aconteceu, sobreviveram. Quando eles vieram, querem o quê? De volta. De volta. Quem já estava lá, você pensa o quê? Deixar um prédio, um vidro, uma casa, não sei o quê, que ninguém vai morar, que ninguém vai cuidar? Então, você pensa que a matança continuou. Nada mais do campo de concentração, não. Então, ele tem que olhar, assim, que esses lugares já tinham constituído um ódio, um antissimitismo. O holocausto e 100 milhões de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial foi um dos passos mais terríveis da humanidade. Porém, esse acontecimento deveria ser esperado. Afinal, a Europa foi acumulando a versão judeua durante séculos. Toda a sua hostilidade crescente chegaria mais cedo ou mais tarde a um ponto de ebulição. Isso é o problema sempre. A gente tem que pensar o seguinte, isso sempre vai acontecer. Você pensa que aqui no Brasil não vai acontecer? Eu acho que se eu continuar isso com a ordem dos políticos, a gente não pode se espantar se um dia começarem a execução desses políticos. você já viu que na Itália uma certa vez aconteciam essas coisas com a Itália que eles fizeram muitas coisas. Qual o ouro o tempo? Então, a gente vai essas coisas acontecem. Vai aparecer um que vai executar para representar aquela coisa toda. É um problema sério isso. Adolfo Ribe chegou ao poder no momento em que o ódio contra os judeus era intenso e ele se aproveitou para canalizar todo esse ódio assoprando o extermínio dos judeus. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu acho que a gente pode passar para o senhorismo. Passar para o senhorismo. seria o último ponto que aí nós entraríamos no Messias ali. Bom, o senhor é o monte senhor também. É uma muralha de Jerusalém ou seja, Jerusalém também representa a terra prometida. Então, você vê, senhorismo é o capitalismo o ismo do capital o ismo do senhor é você voltar para a terra prometida. essa é que é a mesma. Entendeu? Então, não tem nada. É criado o senhorismo. Foi criado no século retrasal. O movimento sionista foi criado lá. Porque é um ponto de vista que os judeus têm o direito de existir com uma nação na terra que Deus deu aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. você começa esse papo. Então, é um papo. Não tem, não tem, já foi, é uma coisa que está ligada com a religião, está tudo certinho, então, vamos lá. Temos que reconquistar essa terra. Existe outro ponto de vista que é o do Alcorão, onde ele ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou o senhor, não foi Isaac. Esse debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilidade hoje em dia. Contribui mais, está de longe, de modo a conter instruções de certa forma contra a história para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto inclui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos. Mas, em outro ponto, ordena os muçulmanos a atacar os judeus que recusam se converter o irmão. Olha só que fica complicado, não é? É como se a gente fosse aqui messiânico. Daqui a pouco quem não fosse messiânico tu passava o rodo, passava o serão. Olha, é possível o nosso messi, entendeu? Não pode dar certo, pode dar certo. Pode dar certo. Muito rodo lá. Por isso que o pessoal fala o dia que for construindo em Jerusalém um solo sagrado, pô, claro, foi verdadeiro. Pô, se ali é um lugar mais complicado do mundo e tem um ponto estratégico ali fundamental, vamos lá devagar. No entanto, a antiga raiz da hostilidade entre Isaac e Ismael não explica toda a hostilidade que os judeus eram aqui hoje. Não explica. Na verdade, por milhares de anos, durante a história do Antivérico, os judeus eram em relativa da paz e indiferença de si, indiferença do Antivérico. A causa primária da hostilidade tem uma origem moderna. Aí vamos lá. Após a Segunda Guerra Federal, quando as Nações Unidas deram uma porção da terra de Israel para o povo judeu, a terra na época era habitada principalmente por árabes. Que tipo de árabes? palestinos. Porque a gente tem que olhar assim, né? Assim, você já viu como é que foi lá na África? Quando houve aquela descolonização, tirou os ingleses, tirou os portugueses. Quando faz isso, a gente cria tudo artificial. Entendeu? Isso é um problema sério. Porque eles começam a passar uma régua. aqui fica esse e dá o nome para aquele país. E as etnias? E as brigas que tem lá de tribo? Não sei o quê. Ninguém respeitou aquilo nada. Era pior do que mandar escravo vir de lá. Olha isso que é escravo. Os caras eram de uma triga, os caras eram de outros. Não é assim. Então, tem uma... Você pega umas pretas que são altas, são tal, tem um corpo, não sei o quê. Tem outras que são pegas, são gordos, não sei o quê. Está misturado aqui para nada. Você vê que é tribo mesmo, isso é diferente. tem tribos que você fica pulando sobre aquele lado. Tem outros que você botou mesmo naquele para ficar pulando assim e vai quebrar o joelho. Tem aqueles outros pulos. Então, você vê que foi feito, não foi feito na África, foi feito e muita coisa lá para aquele lado também. Entendeu? A maioria dos árabes protestou veementemente contra o fato da nação de Israel ocupar aquela terra, as nações árabes se uniram e atacaram Israel. Aí começou a brigada. Eu acho que eu tenho que ficar falando aqui um pouco, porque isso é muita coisa. Era assim, o negócio é o seguinte, houve tantas guerras, aí registro de 1967. Começou em 48. 48 saiu a briga que botaram os árabes no judeu. Porque os britânicos, quando ganharam a Primeira Guerra, os britânicos pegaram aquilo e tiraram os otomanos. Quem estava lá mandando era os otomanos. Porque você tem que pensar assim, historicamente. Aquela faixa ali, não tem que pensar naquela faixa sempre, aquela faixa ali, veio o Império Romano e mandou. Tudo bem. Outros já tinham mandado a Sílvia, mas vamos ficar. Pegou o Império Romano, pegou o Império Romano, tudo bem. Aí depois, você tem que pensar o seguinte, que o cristianismo começou a mandar para chegar a Constantino, que era o Imperador Romano, você pensa o seguinte, 300 e pouco estava lá Constantino e tinha lá em Constantinopca na Turquia. Você criou o Império Romano do Oriente, do Oriente lá, e do Ocidente aqui. Esse aqui foi dominado, do Ocidente foi dominado, só ficou aquele lá em Constantinopca. Está certo? Aí você pode pensar assim, tá, isso aqui é 300 e pouco, tal, mas se inscreve, esqueça não, que em 500 e pouco nasceu Maomé. Está louco a pensar? Maomé, o guerreiro de Inversal. ele botou ordem naquela casa ali, naquela estrigo toda, olha só, naquela estrigo toda, vai todo mundo acreditar no Deus. Botou lá, botou, brigou lá, ele pá, 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 pá. Ele morreu. O que é que isso acontece? Essa turma toda que foi se tornando muçulmano, não é? Os muçulmanos não são só árabes não. Não pode esquecer isso. Você pensa na Turquia, os otomanos, turcos não tem nada a ver com árabes. No entanto, árabes e turcos são muçulmanos, são islamitas. Certo? Um que não tem nada a ver, que brigou sempre com os árabes, eram os persas. Os persas são Irã. E o Irã é muçulmano, é islamita. Por que razão? Você pensa que essa turma que foi mandando aqui do Império Cristão Oriental, eles foram dominados, de repente. Os otomanos começaram a tomar aquele espaço todo. Quando tomou aquele espaço todo, tomou tudo, inclusive a Palestina. Aí você tem que pensar até a Primeira Guerra Mundial que estava no Império Otomano, é que você conhecendo um pouco do mapa, você vê assim, quando eu falei por aqui que tinha a Síria, tem o Hélio, o Níbrido, o Níbrido, o Níbrido, o Níbrido, o Níbrido, se você olhar mais cá para cima, você começa a ver que para cá assim já começa a ter a Turquia. Certo? Aí quando você começa a olhar mais para o lado, você começa a ter a Alça, tem a Hungria. Hungria. Então isso tudo era império. Não pode pensar que é uma nação não era. Império, império. então esses impérios aqui, inclusive o mais acima o alemão, isso tudo estava juntão. Quem é que estava contrário? Quem estava sendo empurrado lá são os eslavos que aí vem a Rússia, o Império Russo daquele lado. Então o Império Russo se misturou com essa turma tudo aqui. Também não era, vou pensar, tudo também era meio Itália, então nem tinha com nação, quer dizer, então Itália e França, Inglaterra e tal. Essa turma toda aqui se juntou e ganhou uma guerra. Ganhou uma guerra desses caras. Então quando ganha a guerra, quem é que fica com esses lugares? Olha, a Palestina foi quem ficou foi o mundo, com os ingleses. Mas os ingleses já tiveram apoio também dos israelitas, dos judeus. Quando tem o apoio dos judeus, quando a guerra acaba, que eles estão mandando, eles já querem fazer o quê? Porque no século retrasado, que é no final de 1900, no século XIX, eles já tinham criado o sionismo, só que não tinha força nenhuma. O que eles estavam fazendo era começar a mandar alguns judeus comprar a terra da pessoa, tem dinheiro? Compra a terra lá do Palestina, dá um dinheirinho para ele, aí ficavam morando lá. E começaram a entrar dessa maneira. O pessoal já não estava gostando muito não, já estavam entrando dessa maneira. Quando ele ganha, o grande problema que eles não mandou logo para o pau, vai para cá, mora aqui logo, faz tudo você quer aqui, só não fizeram isso, os inglesos, por causa da dependência que começou a ficar do petróleo. Tanto é que nas guerras todas de ouro, uma delas você deve estar lembrado, eles fizeram um boicote, não venderam o petróleo, encareceram o petróleo, o petróleo foi lá para uma determinada, por uma década passada aqui, o petróleo foi lá para cima, foi a forma que eles boicotaram a gente, a gente que vive do nosso lado aqui. Então isso ficou assim, mas aí o inglês olhou e disse assim, eu vou sair desse emprego, está com a onda esse problema, jogou o negócio para a onda. E aí a Rússia foi uma que primeira, não, tem que ter, claro, estavam todos unidos, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, Israel chegou, tomou logo, já tinha sofrido os holocaustes todos, todo mundo ali parcelado, já tinha mão de obra, mandou toda essa mão de obra para cá, entendeu? Quando viu isso em 1947, 1948, todos os, como eu falei, todos os árabes, os muçulmanos, ou até mais do que árabes, eles ainda tem o Egito, o Egito tem uma confusão danada com a África, se pensar bem, essa é a coisa que ele está falando, uma confuência de Europa, Ásia e África, E aí você sempre tem que ver o seguinte, por que você criou esse negócio todo, a criou quase três grandes rios, você tem o Nilo na África, você tem o, na Mesopotâmia tem o Tigre Ofrate, e você tem, isso que o pessoal não vê muita coisa, é o Rio Jordão, que está ali na Jordânia, isso é outra briga também que está tendo, porque Israel quer ficar ali na dominária e na Jordânia, por quê? Ele quer ter água, essa briga está toda, aí quando viram isso, aí começou a formar a guerra atrás da outra, Palestina, aquela é o Esopê, foi criada em 1964, foi a primeira hora que tem uma organização palestina para combate contra Israel, em 1964, foi criada em 1948, você vê quantas guerras teve, até se construiu, quantas proximidades que teve de paz, estava tudo errado, mas se eu for contar essa história, desde o passado até agora no presente, é muita história para contar, eu estou aqui tentando ver, se eu não deixei alguma coisa de lado, mas vocês vão ter a oportunidade de ver isso, mas tem, mas fica patente o seguinte, tem grupo de judeus que não são a favor desse lado suramista, não são, não tem tipo de judeu, tudo quanto é lado. Agora entramos no Messianismo. Peixe o santo fundador da Igreja de Messianismo. Explicita entre outras coisas que os judeus são os antepassados da raça branca. Isto consta no Antigo Testamento do que se refere ao Dilúvio e a Arta de Noé. O fato deve ter acontecido há milhada de anos para um antigo país europeu onde viviam dois irmãos do mesmo nome Noé. No estado que hoje chamamos de trânsito, o mais velho, o irmão mais velho foi avisado sobre a iminência em Troutilúvio e por isso deveria acertar a levantar seu povo. Muito apreensivos, eles anunciaram aos homens o perigo iminente, mas ninguém acreditou nas suas palavras. Passados alguns anos, finalmente eles conseguiram convencer suas pessoas, seis pessoas. Então, Deus lhes ordenou que construísse uma arca e os oito entraram nela. Pouco tempo depois, começou a chover inindoutamente. Uns dizem que choveu durante quarenta dias, outros dizem que choveu durante cem dias. O certo é que foi um período de fortes chuvas. As águas subiam cada vez mais, inundando as casas, apenas o cume das montanhas ficava de fora. Os homens tentavam entrar na arca ou refugiar-se nas montanhas, mas os animais ferozes e as colas venenosas querendo salvar-se faziam o mesmo. Como a arca possuía uma tampa, ninguém conseguia entrar. Famidos, os animais demoravam todos os homens, salvaram-se apenas as oito pessoas que estavam na arca. Elas são consideradas antepassadas da raça branca. Isso é complicado, você vê, a pessoa está falando desacendo. Isso consta no Antigo Testamento, tal, tal, agora ele fala assim, o fato deve ter acontecido, quer dizer, não duvida, há milhares de anos. Agora, uma outra frase complicada, num antigo país europeu. Eu fiquei catando isso, assim, o que eu tive na Turquia e uma das crenças é que a arca de anuel estacionou na nossa, no outro. Aí o pessoal vai lá, tal, tem umas imagens, tira umas imagens, tem um negocinho que eu ganhei na rua, tal, umas coisas assim. Fiquei impressionado com isso. Mas claro que a Turquia, ela joga nas duas, quer dizer, tem um lado da gente que ficava lá brincando, ficava com o pé no outro, você está na Europa e está na Ásia. Agora, eu fiquei lendo, eu vi também, que o pessoal acha que houve um dilúvio que foi no mundo inteiro. O pessoal já deu uma vez, ele falou, a gente fica conversando assim, mas dá no mundo inteiro, aquele lugar que existe naquela parte, tal. Mas aí fala até no Monte Cânio, grande Cânio nos Estados Unidos, que ali, aquele negócio feio, como se fosse para dar a prova que era no mundo inteiro. Então, esse negócio é complicado. Eu não sei se foi num país, na Europa, que lugar que seria? Eu não tenho ideia. Entendeu? Pela frase aqui, eu não disse como é que é. Bom, explicita também que a cultura atual, ou seja, a cultura materialista, destacadamente, a medicina, como vem o seu nome, hoje no dia, é a cultura judia. O Deus, chamado Susano Lincodon, como também consta em meus inimigos, é o ancestral da cultura material dos judeus. Mas não é bem isso. Também se pode dizer isso, mas o povo jurelita é filho de Susano, o nome importou, e ele corresponde ao povo judeu. A cultura material que temos hoje é a cultura judia. Em suma, ela foi construída por Susano, o nome importou. Seria muito interessante contar mais detalhes sobre essas coisas, mas eu pretendo escrevê-los aos poucos. É que dá o problema de conectação aos poucos. Aí eu vou ter a cena, entre eles. Pois, amiga, importa salientar que o plano do jaxim não se limita somente à guerra e à violência, mas vem sendo executado em todos os campos. O mais bem sucedido é o da ciência materialista. Na verdade, constitui a maior arma dessas entidades negativas, pois, através dela, oferece prodígios à humanidade e assim consegue ganhar a confiança da maioria. Eu ainda digo mais, estava aqui conversando, disse assim, olha, a gente tem que tomar cuidado. Porque tem essa parte da ciência, mas tem a parte política também. Hoje, o capitalismo transformou cada um de nós como é que eu diria, quer a gente ter consciência ou não, nós somos um escravo disfarçado dele. E é um escravo disfarçado que a parte crucial não é como se fosse na idade antiga, por exemplo, que a parte visível era escravagismo mesmo, então, era uma dominação política. No feudalismo, a dominação não era política, era uma dominação ideológica. Você acreditava que o senhor tinha direito a aquelas coisas e você era aquela nossa escravidão agora, de um tipo nem de dominação nem de geomobia. Nossa, nós estamos sofrendo uma exploração econômica, o que comanda a exploração econômica, ou seja, você vai ficando sem direito, por isso que eu acho que eu tinha que dar uma palestra só sobre isso, mostrando exatamente aonde que nós estamos nos metendo e aonde que vai chegar aos iluminados que são heranças que estão cometendo. a excelência dos iluminados mandando no mundo não sei o que e a gente vai ficando numa posição que é para ser eliminado mesmo. Tem uns que são eliminados mais precocemente e outros vão sendo eliminados mais paulatinamente. Você vai dizer mais como? Por exemplo, o seguinte, geralmente todo mundo que se aposenta e que não tem alguém que lhe dê uma guarida, ele é um forte candidato a ser eliminado. Isso a gente tem que se conscientizar. Quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, agradeça ao sistema capitalista. Quando você diz assim, eu não estou entendendo direito as coisas, tal, 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 agradeça porque você odeia a cultura. você não lê nada, você não se interessa por nada, você vive de acordo com o eles querem e você pensa que é livre. A gente tem que alardear para construir o quê? Nada, capitalismo, socialismo, nada, o zona é mesmo, o zona é mesmo. Entendeu? O quê? Bom, mas eu tenho que avançar aqui, senão eu vou ficar. ele descreve Hitler positivamente quando diz ser uma pessoa que não bebe, não fuma e evita comer carne. Existe um episódio interessante a esse refeito. Outro dia eu vi no rádio que Hitler toma muito cuidado para a saúde no dia a dia, por isso não bebe, não fuma e evita comer carne. Daí podemos ver que até na Alemanha, um dos países em que a medicina está mais desenvolvida, se reconhecem os prejuízos da alimentação à base de carne, o que para mim foi uma surpresa. E o descreve negativamente, Hitler, por esse ser ele possuído por uma grande entidade do reino demoníaco, fazendo o povo acreditar no verdade, crença essa que conduziu vidas humanas ao sacrifício, leve na mente e não se pode esquecer quantas pessoas forem vítimas de tais enganos. Os homens ao observarem esse triunfo adoraram o mal e tentaram imitar essa tem sido especialmente a tendência dos mais ambiciosos e capacitados. A história registrou passagem em muitos desses heróis e grandes homens. Temporalmente foram muito bem sucedidos, mas todos, sem exceção, acabaram no mal grande. Observando hoje sobre o ponto de vista espiritual, vemos que foram todos possuídos por uma grande entidade do reino demoníaco. O interessante é que de início tudo discorre bem, mas a certo ponto infalivelmente malogra. O espírito encostado então se afasta imediatamente. O Kaiser, Mussolini e o Hitler constituem exemplos relevantes. Após o malogro, ficaram com o que abobalhados, parecendo outra pessoa. Isso sempre acontece após o afastamento de um grande espírito diabólico. Dessa forma, mesmo sendo pseudo-verdade, quanto mais esta estiver próxima da verdade, mais longa será sua vida e quanto mais distante estiver, fatalmente acabará sendo mais curta. Na verdade, a correta distinção entre verdade e pseudo-verdade cabe à responsabilidade dos intelectuais e dirigentes de cada época. Entretanto, raros são aqueles que possuem esse poder de discernimento. Às vezes, uma pseudo-verdade pode ser mantida por um tempo muito longo. Tanto o absolutismo como o feudalismo utilizou-a como verdade. A mesma relação pode ser atribuída ao fascismo de Mussolini, ao nazismo de Hitler e ao apoitiu de Tojo, que tiveram pouquíssima duração. É interessante o fato de terem passado despercebidos na época, fazendo o povo acreditar como sendo a verdade. Essa crença conduziu vidas humanas ao sacrifício levianamente. E não podemos esquecer quando as pessoas foram vítimas de tais enganos. Isso mostra bem quanto é temível a pseudo-verdade. só para ele para ver se ele está falando uma frase que ele vai dizer pensa em Hitler. Quanto tempo demorou? Ele fala de Hitler. Dá uma pontinha assim. Quando é que ele começou a subir? Foi na década de 30, mais ou menos. Aí, em 45, a tal, a suicidão não durou nem 20 anos. Fica a coisa. Os petistas querem durar um pouco mais. Querem chegar ao de 20 anos. Não sei se vai conseguir. No entanto, a pena de Hitler deve ser leve, mas a gente está bem pesada. Ah, por que isso ocorre? Em outubro de 1929, houve a grande queda no mercado de Wall Street em Nova York. Isso foi o estupim da crise econômica que envolveu todos os países do mundo durante vários anos, tornando-se a maior crise de toda a história. dos Estados Unidos, fábricas e casas comerciais abriram em falência. Em 1933, o número de desempregados chegou a 15 milhões, decaindo para um terço a renda dos agricultores. Na Alemanha, a situação econômica piorou extremamente e a vida do povo tornou-se bastante difícil em 1932. até as indenizações pagas a outros países que nos danos causados na Primeira Guerra Mundial foram cortadas. Junto com essa onda de confusões, surgiu o nazismo federal do Hitler que em 1933, assumindo o poder como primeiro-ministro, começou a espalhar o tumulto por toda a Europa. estão sentindo assim, quando a gente fala assim, a queda da Bolsa de Valores é de 1929. Aí você precisa pensar o seguinte, isso aconteceu nos Estados Unidos depois, quando tu pensa na Alemanha que tinha perdido a Primeira Guerra, tinha que pagar dívidas a comissão, situação dela não. Então, por que que a pessoa dizia, por que que surgiu o nazismo, por que que surgiu não sei o que? Cara, é isso aí, você está vendo? Agora, vamos lá no passo e coisa adiante. Ele esclarece. A maçonaria foi fundada pelos judeus há mais ou menos dois mil anos e até hoje mantém suas atividades. A maçonaria surgiu de uma pedreira que foi se transformando e mais tarde se tornou uma sociedade secreta. A maçonaria também chegou ao Japão e atingiu pessoas tão altas das altas classes sociais. A família real da Inglaterra também é maçônica, assim como vários milionários pelo mundo. Como o maçônico pertence a uma sociedade secreta, não se pode revelar nenhum segredo dessa sociedade. Segura caso deixar de capar algum segredo ou tentar sair da sociedade, infalivelmente, essa pessoa é morta. Os judeus criaram a medicina jurando que ela cure, mas na verdade está tirando a vida das pessoas. Quando as pessoas do mundo inteiro entregarem suas vidas na mão da medicina estarão ao mesmo tempo entregando-as nas mãos dos judeus. Partindo desse versículo, podemos dizer que os judeus pretendem ter o poder da vida e da morte em suas mãos. Mesmo no âmbito das finanças, meios de comunicação, revistas e jornais do mundo inteiro, tudo está na mão dos judeus. Kano é um deus do Japão que se manifesta também como Isonomê no Okami, Curito Kotachi no Okami e Amaterasu Sumino no Mikami e passou a fazer um grande trabalho para impedir o avanço dos judeus. Uma forma disso é o aparecimento de Hitler na Europa que desenvolve um movimento anti-judeu exterminando todos os judeus e ainda usa a marca de Kano, a suástica ao contrário. Kano pretende fazer da Alemanha um país sem nenhum maçom, ou seja, construir a nação de Kano. O curioso é que a Alemanha, mesmo cansada das varas matadas, continua lutando bravamente contra toda a Europa. Isso acontece porque a força de Kano está por detrás da Alemanha. Uma prova disso é que basta Hitler falar alguma coisa e toda a Europa vai se apremer. Pode parecer estranho, mas como Kano está por detrair tudo, a partir de agora a Alemanha vai mostrar muita resistência. As formas de atuação do nazismo e da nossa igreja são bem distintas, pois o nazismo se baseia na matéria e ao contrário da nossa igreja não visa a paz. Pouco a pouco os judeus que abraçam a cultura materialista, a medicina promissional, a maçonaria, os controles no âmbito das finanças e meios de comunicação, o sionismo colonialista ou racista vão ficando sem sair e finalmente vão ter que abaixar a cabeça e apertar a nossa mão, ou seja, vão ter que nos obedecer, bem como os judeus sendo sionistas ou sionistas que buscam a integração com a palestina. A partir daí é que será construído o paraíso terrestre. Mas como se explica este último parágrafo? Ele é esclarecido a seguinte, mano. Qualquer pessoa tomará por um sonho descapido o objetivo da nossa igreja, construir um mundo sem doenças, cobreres e complitos, ou seja, o paraíso terrestre que corresponde a um advento do reino dos céus pregado pelo Cristo ou a vida do Messias e da religião jurada. Ou melhor, a justificativa passa pela escatologia e o Messias. Pois enquanto a escatologia judaica é a de Olã Rabá, mundo vindouro, onde todas as nações submeterciam a YH, a WH, nome do Deus de Israel, e a Torá, e na qual Israel ocuparia um lugar de proeminência, esse talvez seja problemático do sionismo colonialista ou racista. A escatologia editada por Meshus Sama é a de construir o paraíso na Terra para os terrestres. O efeito, enquanto o Messias judaico se refere à profecia da vinda de um humano descendente do rei Davi que irá reconstruir a nação de Israel, o Messias de Meshus Sama já veio e este é o próprio fundador do Messianismo, isto é, Meshus Sama. Algo interessante para a gente... O interessante é que os presentes naquela época eram 12 pessoas e ao centro do círculo de 12 pessoas que estavam sentadas surgiu claramente sobre a esteira uma sombra redonda grande de cor parda que desapareceu pouco a pouco depois de certo tempo. Quando terminou, perguntei a Meshus Sama sobre o que tinha acontecido e imediatamente me respondeu A cor parda é a cor da terra, por isso significa a grande terra e o fato de estarem em 12 ao redor dela é um aviso de que o mundo será de 12 países. O mundo será de 12 países, olha só. Uma tentativa de de alencar de 12 países que o Meshus não falou quais são. Eu estou tentando fazer isso. Vou ter assim. Se aponta, quais seriam eles? Japão, China, Índia, Mianmar, Tailândia, Jerusalém, que ainda não investido com o país a apresentar a crescer, Europa, Estados Unidos, Brasil, Angola, Oceania e Antártica. E as razões são fundamentadas no que se serve. Quais são as razões que eu dou? Partindo-se do que aconteceu, o Japão com o Shintoísmo e Canón foi para os hemisférios, no norte para os Estados Unidos, que é cristão, foi o que o Meshus mandou, lá para os Estados Unidos. E a Tailândia é budista, no sul para o Brasil, que é cristão. Então, a messiânica, ela se desenvolveu no Brasil e na Atalândia, inclusive criando sol sagrado neste país. Ao contrário dos Estados Unidos, pouco foi feito ali. Então, do Brasil cristão partiu em difusão para os dois hemisférios, mais precisamente, Europa e Angola, que são ambos cristãos. Sendo que neste último país está construindo um sol sagrado. assim se aponta Japão, Estados Unidos, Tailândia, Brasil, Europa e Angola. Segundo, devido a levar em conta dois continentes que estão faltando a serem considerados, já que estão contemplados até agora, como eu falei, as Américas, falei na América Norte, falei na América Norte, Ásia, Europa e África, então estão faltando dois. do Brasil e de Angola, que são cristãos, talvez se vá para a Oceania, que também é cristão, depois para a Antártica. Enfim, o Brasil cristão seria responsável pela difusão do hemisfério sul. Pegou a África, pegou. Tendo em vista o ensinamento do mês de sábado que diz o seguinte, posteriormente, a linha de difusão deverá se estender aos Estados Unidos e demais países. Se não construir o paraíso terrestre nos Estados Unidos, a Igreja Messiânica Mundial não se tornará mundial. Mas é uma questão de tempo, pois se trata de uma concretização que já está determinada. Depois será na Europa e em direção ao Oriente, em países estais como a China, a Índia, a Irmânia, atual Mianmar. Do avante, buscarei cada vez mais o Ocidente. Irei primeiro a China e mais tarde chegarei à Europa. Dando dito isso, Dantes pode visualizar o seguinte, respectivamente. Japão, Shintoísmo e Cano. Estados Unidos, cristianismo. Vai para a Europa, cristianismo. Ou China, que é o taoísmo e o profissionismo. Ou Índia, hinduísmo. Ou Mianmar, budismo. Entendeu? Ou então, o Japão vai para o Japão e o Cano, para a China, taoísmo e o profissionismo, e depois vai para a Europa, cristianismo. Uma das duas coisas. Enfim, parece que os Estados Unidos, cristão e a China, taoísmo, profissionismo e budista, parecem ser o responsável pela difusão do hemisfério norte. Embora a Tainândia budista possa contribuir na difusão de Mianmar, por também ser budista. um terceiro ensinamento do Messias. quando o Salmo Sagrado de Jerusalém for construído, teremos o começo da formação do País da Géria do mundo inteiro, pois a partir disto, o mundo vai ser unificado. isso não sou eu quem está falando. Desde a antiguidade, os judeus já vêm falando sobre esta profecia. Eles dizem que no futuro, o Salvador do mundo irá vir até Jerusalém. E ainda dizem que lá existem quatro portões e três já foram abertos, faltando um para abrir, que é considerado o portão fechado, ou seja, não dá para entrar e nem sair. Assim, eu estou indo sempre em direção ao oeste. E quando eu chegar ali, pela primeira vez, eu abrirei. Eu boto assim. Veja no nosso site um vídeo que eu produziu no titulado Profecia Jerusalém e o Paraíso do Terrestre. Contém 26 minutos. Para encerrar, então vamos lá. Dizia-se também havia uma afinidade espiritual entre ele e a Igreja Bahia em Rael, que esta estabelecia certas condições para se conhecer o Salvador do mundo. as mesmas condições que Mestre Sama também já havia predido. A responsabilidade por Jerusalém parece ser fruto da confluência de religiões e nações expressivas, como judaíno-cristiamino por causa de Susana ou do Bicotor e Islã-Viva. Bem como Israel, Europa, Estados Unidos e praticamente o Oriente Médio. Viu? Bom, estamos abertos para as perguntas. A primeira é isso. Então vai a primeira aí. Juntando tudo isso que o senhor falou do judeu, desde lá de trás, Abraão, que essa guerra da Palestina, ela vem realmente, ela vem desse conflito aí, desses dois filhos. É isso? Praticamente é. A palavra Kubucurim, Inês Sama usa. É o judeu juntando tudo isso. Ele disse que é o 99, Kubucurim e é o satanás. É isso tudo aí? Ele se refere a esse Kubucurim? É duas coisas. Primeiro, a gente, primeiro assim, para a gente ficar mais claro que a briga mesmo não é entre Israel e Palestina. A briga realmente é entre Israel e os árabes. Os palestinos estão ali dentro. Os palestinos estão dentro do que a gente chamava antigamente de Canaã. Mas a Península Ibérica, por exemplo, que tem Arábia, Saudita, Iêmen, tem um A7, oi? É, é, é. Então, tudo para lá, né? Agora, tem o contorno de Canaã, tem vários, tem vários árabes e tem não-árabes, que aí fica aquela confusão, porque os árabes vieram com aquele negócio de Ismael ou Isaac. Mas esses não-árabes não vêm com essa característica, eles vêm com a característica de Malmé. quer dizer, é claro que vem com a característica do Ismael também, mas eu digo assim, Malmé acrescentou dizendo que esses dois estavam errados, o islamismo e o islamismo tinham coisas erradas. então, ele se meteu numa, se meteu e arrastou então países que eram até inimigos dos árabes. Então, hoje o islamismo, o muçulano, são uma coisa que envolve não só árabes. aliás, aliás, se fizer as contas, é bem capaz de que é feito o budismo, foi criado na Índia e que, no entanto, já levou uma costa da Indonésia e está lá, quase não tem mais budista na Índia. Então, a gente tem que pensar também que quase não tem, quer dizer, tem islamistas na, eu lembro que é, tem, mas a gente começa a ver que tem islamistas na África, entendeu? Entendeu? Bom, então, essa questão levantar assim que essa briga, essa conotação do lado ideológico, religioso, religioso, a briga é uma briga feia. Agora, quanto à questão do Kubikurin, lá, 0,01%, quer dizer, 0,01%. A questão ali, quando ele fala que, de um cirurgião considerável em 100%, 99% é do mal e 1% seria desse bem, quando ele surgia, ele fala ciência. Quando esse pontinho cair ali dentro, como se fosse, caiu, mas tem a capacidade de dar o colorido, que é aquele circo 99%, está tudo preto, você cai um por cento ali, aquilo ali vai, mas uma força de uma claridade, de uma luz, de uma cor, começa a transformar tudo. Bom, primeiro, acho que a gente tem que olhar que isso aí, esse circo que ele está se referindo, realmente é um circo de dominação. A gente poderia pensar esse circo, por que ele está falando desse circo? É um circo de dominação. como o Corinto. É, dominação do mal. Quer dizer, o mal, se a gente olhar assim, você acha que nesse texto todo aí, já chegamos, ou falta pouco, os 99%? É, o que eu quero dizer, bom, o que eu quero dizer mesmo, realmente, é que, primeiro, está longe de ser a questão árabe-irraileza. Será a questão mundial? Não, não, a pergunta, não tudo o que a gente está vendo, aviões que são deslubadas, e guerras agora na Rússia, o senhor falou aí, o que eles estão lá, naquela trojetaria, é uma guerra implantada por judeus também. Você, você como homem de bem, eu citei alguns casos aqui, você vê o que é viver hoje no Brasil. você vê o absurdo, o absurdo que é viver no Brasil, as explicações que as pessoas dão para as coisas que estão acontecendo, justificando, ou não justificando, quer dizer, isso, num acerto mesmo, quando tiver um 1% funcionando bem mesmo, isso vai ser tragado. Eu acho que já está, porque esse povo está todo enrolado. É o que está acontecendo. O que não tem é só punição. A luz divina está mostrando dele. O que está acontecendo é o que o senhor Luiz falou lá, eu estava no carro, a gente estava pensando assim, com você que falou, a questão hoje, que até os petistas falam isso, não, mas é que naquele tempo, o pessoal escondia, jogava ali embaixo do pano. Hoje as coisas vêm à luz. Então, o momento de ficar no petista, o petista está escondendo tudo, cria comissão, para esconder, ele tenta tudo. O que ele não consegue é porque é a luz de Deus, ou seja, o 1% está chegando. Então, a claridade vai aparecer. É, a limpeza é dolorosa, vai doer para tudo que é lá. É, agora, a gente tem que passar para uma outra etapa, que não é simplesmente da iluminação. É isso que eu estou falando. que o círculo é de dominação, não é de iluminação, se imprimir. Primeiro domina, mas depois tem que vir para dominar. E para dominar, é isso que você está querendo. Porque quando você diz assim, não tem punição, já está começando a dizer isso. Então, hoje a iluminação está se trazendo para muita gente, porém, a gente ainda não conseguiu a dominação, a hegemonia, a ideologia. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos fazer isso, nós temos que criar o isonomeísmo e começar a divulgar isso, não é castalismo, não é socialismo. Não adianta ficar criando esse negócio, é por aqui que tem que ser, entendeu? Tem que começar a falar, começar a falar. E aí começaram lutas políticas, lutas ideológicas, lutas econômicas, nós temos que trabalhar. Lutas econômicas, os sindicatos, lutas políticas, no sistema de gerenciar. E a legislação trata desse assunto todo, porém, não se põe em sabade, não se põe em sabade. Por que não? Porque, aí vem a questão. A gente pensa que a gente não está dominado. Aí, quando eu falo assim, aí a gente vai pensar o seguinte, você acha que o mercenismo não está para me dominar? Aí que está o problema. Aí que está o problema. Vamos lá. não me enxerga. Puxa, uma dúvida. Em cima fala que o Hitler tinha uma entidade fortíssima negativa. em um outro momento ele fala que a Alemanha tinha canão que é, eu vi com uma certa dúvida, canão por trás. É um negócio do bem-concrito. O problema é o seguinte, a gente ficar preso na ideia, pois é a palavra se enxava para o princípio para a gente começar a sossegar a Deus pelo bem-no-mal. Sim. Aí, quando a gente pensa assim o que o mal de soja é o bem-de-dade, o bem-de-dade é o mal-de-soja, você começa a ver que em cada contexto a utilização do mal é importante. Tanto é que você vê que a Era da Noite foi importantíssima a atuação do mal usada para construir o mundo material. então, a gente pensar ali, a gente tem que pensar se historicamente judeu, maçonaria, dominação da cultura material, tinha que ter tem que ter um mal muito forte para enfrentar isso daí. Tem que ter. E o bem-de-se, o bem-de-se, o bem-de-se, o bem-de-se, o bem-de-se. O bem-de-se. sabendo a doença. Então, tudo bem. Não repete os erros. Ah, mas não sei de nada. Então, não sabe nada como é. Tive os mesmos erros. Entendeu? Então, um grande malzinho assim, um malzinho e tal, já é um despertador danado para ele. Não, eu acho que essa evolução do mal, ele vai até um certo ponto que ele, mesmo depois, vai criar a força contra ele. Porque ele não tem mais como expandir aquela própria força dele vai uma hora se voltar contra ele. Porque ele mesmo já cria tudo que é negativo só para ele. Não tem? Me perdi que estava com o raciocínio que você estava falando. Perdi, mas é assim, ah... Não, você estava falando sobre essa... Não, 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 não é que eu, é o que você estava falando. Foi pena, mas vamos lá, depois eu acho que eu descobri. Coisa que eu acho que está acontecendo aqui no Brasil, hoje assim, a coisa está evoluindo com essa parte toda negativa, né, de todas essas falcaduras, todas essas coisas. Mas isso vai chegar ao ponto que esse mesmo mal que está se desenvolvendo, ele vai se fundir e ele vai acabar se autodestranhando. Vamos botar mal essas palavras aí, não é isso? A produção do mal é uma construção de máculas no mundo espiritual. então isso vai acabar pela lei do Espírito e essa matéria e a lei da purificação, as coisas não vai acabar. Ela vai desabar. Não vai desabar no mundo material, não vai desabar, né, não vai desabar, né, o creme fica lá, ah, eu posso saber o dia após a noite inteira, não interessa, depois o negócio vai. Então, quando baixar sobre a nação, por exemplo, provavelmente, ali aquele negócio ali, daqueles poderes ali, ele deve estar muito máculado. Ele deve estar muito máculado. Por exemplo, não vou exagerar aqui porque eu não sei se é o caso, mas se um dia um avião se desliga lá com aquele negócio, acaba caindo ali em cima porque perdeu os motores, sei lá o que é que eu posso dizer, entendeu? Eu não ficaria apismado. Tá tão polvindo aquela porcaria. Ele ia trazer isso. Essa visão otimista da construção do paraíso terrestre de Jerusalém, isso, pelo que a gente estuda, os ensinamentos, deverá proporcionar grandes qualificações, grandes, a partir dessa função, não sei se tem um estabelecimento de prazo, mas a partir daí seria o capitalismo passaria a ser mais altruísta, isto faria com que o paraíso na terra caminhasse a passos grandes e larmes em função da construção do Sol Sagrado de Jerusalém. poderia haver essa transformação após muitas publicações e a transformação desse poder que está centralizado, haveria uma nobreza de atitudes desses centralizadores? para a minha lógica assim, eu fico pensando assim, a visão otimista de pernismo. Quando você mostrou o Sol Sagrado, vamos pegar o nosso caso, construiu lá em Guarapiranga, você vê o que está acontecendo agora, pelo que eu estou entendendo, eles tentaram construir cidades em outros lugares, não sei o que, mas o que eu estou notando agora, eles foram comprando mais coisas, e não era esse, parece assim, o negócio de 17 anos que eu vou, parece que o pessoal está vendo o seguinte, vai querer construir uma cidade ali, é isso que eu estou sentindo, entendeu? Estou comprando mais coisas, aquele ponto do lado de Guarapiranga. E aí você tem um, já querem dar mais, dar mais gás aí, gostando da arte, não sei o que, daqui a pouco pode, da agricultura, daqui a pouco pode fazer, uma questão do agrícola lá, um pó agrícola, não sei o que, se eles começarem a caminhar para uma cidade ali, eu acho que, essa é que é a minha posição, eu acho que tem que, você põe um sol sagrado, para ir radiando luz, de tal maneira que você venha e constituir uma cidade, essa é que é a ideia que eu faço. E aí, se aquilo ali, você alastando, você bota um sol aqui, daqui a pouco você põe um sol aqui, isso aqui vai fazendo assim, vai fazendo assim, daqui a pouco, o país está iluminado, por cidade, e até, arrastando luz uma para a outra, não sei o que, então, eu fico imaginando, a mesma situação seria com o lugar daquele pequeno, o lugar bem pequeno, Jerusalém, e aí, se o senhor até trabalhar tirando que essa parte tem que comprar, Jerusalém vai ser um pedaço assim, você pensa na ideia, eu fico pensando, tem briga ali de duas ordens, que eu acho que aquilo ali era assim, uma das, talvez, três soluções, ou você pensa, já se pensou, você constrói um Estado palestino lá, e constrói um Estado de Raíl, a grande briga que já existe hoje, é saber com quem vai ficar Jerusalém, porque existia o Jerusalém do leste, Jerusalém do leste, era dos palestinos, e Raíl tomou na mão grande que diz que ali vai ser a capital, ela é a capital de Raíl, porque não pode pensar assim, Jerusalém não tem jeito, porque ali, ali comunga, quando acendeu Malmé, esqueci o nome daquilo ali, tem o nome daquilo ali, que não tem igreja de São de Sepulcro, onde está sepultado Cristo, você fala Caaba? não, não, Caaba é na Arábia Saudita, ali em Jerusalém, ali está o, aquilo que tem a redonda, bonito e tal, tem o nome para aquilo ali, é, mas tem o nome para isso, fica ali, ali, ali é onde que acendeu Malmé, aqui está o, o, igreja de São de Sepulcro, que é de, que é do cristianismo, e tem o muro das lamentações, que era um pedacinho, uma herança do templo de Salomão, que deve ser reconstruído o terceiro templo para vir o Messias, olha só, então nós estamos numa encrenca, que não adianta, alguém levou na mão o grande, mas isso aí é a base, é o fundamental das três religiões, mas alguma coisa deve acontecer, se Messama diz que ele vai abrir essa porta aí, ele vai abrir isso, sim, mas eu quero pensar o seguinte, eu estou pensando, estou tentando responder o seguinte, eu tenho uma ideia que, bom, primeiro tem essa ideia, dois estados, certo, mas já tem essa confusão, outra coisa, é a sabrinha, a segunda hipótese, a terceira hipótese, é você formar apenas um Estado, que aí, eu não tenho um dono potente em Jerusalém, não sei se você reparou, e os 12, que eu estou vendo que seriam os 12 países, você viu que eu citei até um continente, que eu não tenho dono de país, que na Antártica são vários países tomando conta da Jerusalém, mas aquilo pode virar um país, então, eu acho que Jerusalém, a ideia que eu estou tendo é essa aqui, eu acho que o meu Jerusalém vai ser, a solução vai ser o Estado único, eu estou falando de Jerusalém, porque aí pronto, mas eu não estou com a palavra, como é que o pessoal está pensando hoje, estão pensando, você vê como é que é, está no meio aqui assim, Rael, aqui está a faixa de Gaza com o Egito, aqui está Cisjordânia com o... então, e aqui no meio, era considerado Jerusalém como uma coisa de todo mundo, entendeu, para não ter raça, não ter brilho, e Rael já pegou na mão grande, mas isso não vai dar certo, não está dando certo, né, então, o que eu estou pensando é o seguinte, essa coisa aqui, virar uma radiação, se conseguir botar o Sol sagrado, não sei qual a razão que vão dar, entendeu, até estou curioso, saber que razão que vão dar para botar o Sol sagrado, se alguém tiver essa capacidade de fazer um grande viado, entendeu, tipo assim, vamos botar o Sol sagrado aqui com amor a todos os treinos, não sei o que, né, se conseguir criar isso, vamos bolar, vamos reúne aqui nas treinas, aqui os treinos, vamos ver, como é que seria, aí o cara vai, você não mata um dedo tipo do salão, não, aí você está puxando para passar sardinha, o outro pode pensar naquele negócio, é um ponto, é um bom, não, esse negócio também, na igreja são seculcas muito modestos, inventa qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, vamos botar um lugar florido, por exemplo, aí o cara sai daquela engrenca, um negócio bem bonito, cheio de flores, aí a gente começa assim, isso está todo mundo de acordo, por que é que não gosta de flor aí? aí se todo mundo gostar de flor, já começa um bom começo, aí faz um gravadão, dá um negócio cheio de flor, entendeu? E um conciliador, tem que ter alguém, porque já teve isso lá, quase, eles conseguiram, aquele, o sardá, o outro, o arafate, eles quase conseguiram, uma coisinha de nada, voltou tudo, aí mataram o salão, mataram, 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 o arafate venenado, mataram o arafate venenado, e o outro também, os serviços secretos do Israel, esse é o problema, porque tem muita gente não querendo, porque imagina a minha visão é o seguinte, essa briga toda, que o Israel está fazendo, para mostrar, naquela área ali, inclusive esse pedaço que o senhor disse que não pertenecer a ninguém, que seria o Dizão do Corpo de Deus, que quem se opor a ele, ele tem hegemonia, de estratégia, de ação, de ataque, dessas coisas todas, né, bérico, para rechaçar qualquer um, então, ele vai, caminhando, e tomando, aquela parte que seria neutra, passa a ser tudo dele, e se alguém se opor, ele, apesar de que ele não tem, em termos de quantidade, um dos maiores exércitos dali, mas em termos de estratégia, de armamento, ninguém bate ele ali, entendeu, então, eu acho que ele vai fazer assim, aquilo vai ter que, eu sou o déficit, para lembrar da guerra de 67, que houve, quando o petróleo chegou a 130 dólares, o barril, né, porque a OPEP, não aceitou, aquela atuação, do primeiro ministro judeu, aí começou, ah, porque é bom levar o petróleo, para ser a calma, porque ele sabe que, o americano, através dos judeus que estão lá, que dominam toda a economia americana, alimenta o Israel, de tudo que ele precisa, né, aí, para botar ele aqui, você vai ser teu representante aqui, ser meu representante nessa área, e, você vai dominar isso tudo aqui, porque, a cada litro de água, que ele produz potável, ele, ele retorna, meio litro de salgoura, da onde ele está tirando essa água do mar, para fazer água potável, então, ali, aquele pedaço ali, uma hora, ele vai esgotar a natureza, peixe, não tem nada, não aparece nada ali, tubarão, peixe, e coisa nenhuma, naquela salinidade gênica, ele está fazendo, porque ele está acabando com tudo, ele vai ter que partir para o outro lado, Mas ele não tirava da mesa do deserto, ele fez o trabalho da água do deserto, que ele consegue transformar a água do mar, em água igual a essa da cidade, que é a situação, que o cara bebeu, parece água mineral, um amigo que eu conheço, foi lá, que é inclusive casado com uma tia Elécia, e falou, cara, você pensa que ele está bebendo uma água minal da vida, uma São Lourenço da vida, um torneiro, eu vou voltar um pouco na descrição, e eu vou voltar lá atrás, o ex-santarista tem, a questão, quer dizer, ele deixa a solução, a questão dessa, desse arraso, que Hitler faz no alemão, pode-se dizer que é uma questão do remédio, ele veio para parar uma soberania do remédio, porque depois de uma aula de laboratório, a missão dos judeus sempre foi, os judeus começaram com o remédio, lá atrás, ele começa com ele, dois mil anos antes, ele começa com o remédio, através de pomadas, agüera, da época, então, ele viu nisso aí, Cano, esse trabalho que faz na Alemanha, é isso, esse arraso também, faz parte disso aí, Deus, Deus, Deus dominante, porque pode ser que não dominante, é mais, quer dizer, determinante em relação à ciência, realmente é medicina, mas o domínio, você vê com tantos prêmios nobres, que foi falado, não é só na ciência em geral, a raça branca é aquela raça, a raça mais cerebral, a raça mais científica, a raça dos sentimentos é do amarelo, a raça da vontade, da força é o preto africano, pode de vez em quando ter um campeão do mundo branco, de maratona, de maratona, pode ter, mas é, mas é que são de boa, você vê que a população que eles têm na armada, é assim, não tem, como tinha um vago africano, quando o ministro Roberto foi para a África, eu disse para que ele se torne um campeão de maratona, aí ele falou, eu digo que é porque lá o pessoal treina os africanos, e solta um milhão a tragueta, se você for correr, eu não vou te pegar, então o cara aprende a correr, porque é, assim, em termos científicos, realmente é... E Camus, continua esse trabalho na Alemanha? Será que continua esse trabalho na Alemanha? Porque houve a inversão dos ponteiros do relógio, a cruz da mata, eles têm a coisa ao contrário do relógio, na queda de braço aí, inverteram, hoje está invertida essa mutação. É, o que a gente viu, assim, eu acho que se a gente olhasse, eu acho que os judeus ainda continuam com dominação, mas continuam dominando, né? Mas não... O que aconteceu com eles, foi assim, uma perda muito grande, significativa, quer dizer, a gente, a minha mãe conheceu, trabalhou com judeus em questão de loja, de comércio, eles tinham uma tristeza de... Sem dúvida. É, eles estavam no mundo. Se eles por acaso começassem a contar alguma coisa, do que eles passaram, eles, cada vez, se diziam que eles paravam... em guarda-casa. Não mais trabalhavam. É, a tristeza de si. É, Em guarda-casa. Acabou o dia. É, a tristeza imensa, porque você ser morto, da graça, a mão de cachorro, está separado da família. Mas eu acho que hoje, os judeus que eu conheço assim, o filho de judeu, que eles também se consideram judeus, eles hoje, eles têm um orgulho, porque quando eu era venindo, eu tinha uma família de judeus. e eu me lembro que, os judeus que eu vejo hoje, eles têm um orgulho, do Estado de Israel, e esses outros, quando eu, na minha infância, 10 anos, 12 anos, eu não via, nessa família de judeus, eles tinham adoração para o pai dele, mas eles eram umas pessoas, assim, como o senhor acabou de dizer, eles eram entristecidos. E os judeus que eu vejo hoje, ou o filho deles, ou o neto deles, eles não são assim. Eles são as pessoas fechadas, não são assim, fraternas, para a nova amizade brasileira, precisar de todo mundo, é muito fechado, mas, eles são pessoas, assim, alegres, em relação à vida, ao progresso da família no mundo, à ascensão profissional, econômica, cultural, dessas coisas, que os outros agumem. só que falavam o trabalho, e, na outra semana, em casa, então, em segunda, na sexta, outra vez, falavam o trabalho, só que, mas eu conheci um, que ele andava, pela rua, rindo, rindo, ele dizia, por que que só está rindo, rindo, e dizer que a vida daqui no Brasil é outra, então, ele ficava rindo. Ele tinha uma, pequena perfecção, e, acho que a colônia depois, tinha um egípcio, que também tinha uma pequena malharia, e, às vezes, eles, ofereciam de, da gente ir lá, ajudar em alguma coisa, que eles pagavam, muito, então, nas minhas férias, eu ia para lá, com mais horas, para ajudar, e ficar com algum dinheiro, né, e, às vezes, a fazer a mesma coisa com o egípcio, e ele, e o egípcio não era assim, ele era, sorria, ele comentava as coisas assim, falava, sorrindo, e alegre, viu, eu nem me lembro o nome dele, mas eu, chamava ele de Salim, que era um apelido que todo, porque eu chamava ele, era o mesmo, eu sabia que pronunciava o nome dele, e ele sempre sou, sério, aquela cara, esse bem fechado, aí, aquela pessoa que está, devendo a Deus e o mundo, assim, não tem como pagar ele, eu não vi ele, e o egípcio não, ele virava, tá, 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 até quando eu fiquei, adolescente, foi uma época que ele foi embora, ele queria que eu fosse com ele, ele falou que se eu fosse para lá, que eu era atrapalhador, que eu ia ficar, eu ia ficar, o que elas têm sabedão aí? São 9 e 20, deixa eu só acabar, tentar dar um fecho nisso aqui, eu fico pensando assim, você também vai desprezendo isso? Hein? Você não vai desprezendo isso aí? Ah, bom, é, é só acabar, para não dispersar, não é só, hoje, eu acho que está um, está assim, uma ideia mais clara, se for possível, tentar, ser possível isso, até da gente criar um ambiente aqui, eu acho que mais tarde, se você puder, e começar a jogar isso, para chamar a educação à distância, jogar para os nossos melhores amigos, porque a gente nunca vai ter aberto, porque a gente não vai ter dinheiro, talvez seja alguma pessoa que vai ceder aquele programa, ceder daquele programa, não é um programa que, que é para muita gente, o programa deve ser limitado, não é um programa de pessoas, então deveria ser os nossos melhores amigos, e a gente tentar, criar, vou chutar, eu acho que eu não consigo fazer isso, mas criar-se uma vez por três, dois, dois, dois meses, criar um debate, o, sei lá, que é o nome, buscar alguma coisa, que é ultra significativo no mundo, mais ou menos, fazer uma analogia, hoje está um debate político, você não vai adiantar, procurar saber nesse debate político, sobre alguns temas, porque esses temas, não vão ser colocados aqui, e se forem colocados aqui, ninguém vai responder, tipo, tipo meio ambiente, quem vai ter interesse de discutir meio ambiente, todo mundo é urbano, todo mundo pensa que a comida chega, com o leite, já vem pronto, já vem pronto, ninguém pensa, só quando chega numa China, que vê aquele área insuportável, o cara diz, por caramba, é como conseguir viver aqui, então a gente vai começar a abordar, não adianta só PIB, crescimento econômico, não é isso? Eu não estou discutindo, é o problema da seca em São Paulo, é a gente que ainda é baixo, não vou discutir, vai ficar, então a gente sente que, eu falei na questão de eleição, são temas nacionais, estou querendo falar o seguinte, que nós estamos com temas, que não é bem nacionais, nós estamos tratando de temas, que são mundiais, que ninguém, que ninguém fala, com a propriedade, de tentar colocar, fundamentação messiânica, como se fosse assim, se ele, se o Messias chamou Messias, a gente tem que botar o Messias, o Messias chamou nesse debate, porque senão é um Messias desse, que não fala sobre os grandes temas, então hoje, por exemplo, acho que fica patente, para a gente conseguir, quando você se libertar mais também, porque tem o problema do aprisionamento, todo mundo está aprisioneiro aqui, então se, por acaso, porque ele é o que está responsável, pela faculdade de cultura paradisíaca, isso aqui é uma temática, da faculdade de cultura paradisíaca, se a gente escreve um texto, tal como esse aqui, que está escrito, vou jogar no site, tem a Natasha, lá minha filha, segue o site, se a gente conversar, como eu falei, isso aqui, por exemplo, esse outro, está aí no manual do Facebook, tem muita gente que precisa conhecer o Facebook, a regra e tal, não sei o que, quando a gente colocar isso, ele pertence ao João aqui, quer dizer, então, a gente vai ter gente atuando, para tudo quanto é lado, agora eu tenho que ficar na posição do criador, entendeu? eu não posso ficar preso, fazer contagem, não sei o que, não, tem que soltar isso aí, já estou com as postagens minhas, até o fim do ano, no meio, você é só ajustar algumas coisas, o João aí, já fez várias coisas da técnica que está junto, então, eu preciso tentar ser, no início, formador de opinião, quando alguém começar, a querer abraçar essa causa, vai ter mais um formador de opinião, então, daqui a pouco, a gente pode formar até uma mesa, com dois, três formatores, ou pega alguém de fora, que seja bom também no assunto, mas o negócio é a gente criar um ambiente, que aqui fique assim, algo que dificilmente existe, um lugar vivo de cultura, não é só de religiosidade, não tem gente, não é só de religiosidade, tem que criar um ambiente de cultura, de ultra-religião, entendeu? Assim que as pessoas queiram, poxa, no início, muita gente vai se surpreender, vai dizer, pô, mas para que eu não preciso saber isso? Vai ser as questões assim, mas depois quem vai começar a se acostumar, vai dizer, poxa, na minha vida, eu preciso saber das coisas, não é? Preciso ter opinião, preciso não conhecer gente, então, já pensou botar coisa, me instrução, mas agora, vamos vivenciar o outro, hoje, o que que a gente, a gente vê assim, caramba, discutir a questão dos judeus, ver a importância de Jerusalém, esse contexto, para construir o paraíso na terra, você vê a complexidade que é, então, quando a gente dá um trato nisso, a gente fica pensando, quantas coisas a gente vai poder ficar pensando, como é que vai ser isso, como é que vai se dar, entendeu? A gente vai ficar com questões, vai ficar rico, para conversar com os outros, para não sei o que, então, é isso que eu, eu acho que eu estou querendo plantar isso, hoje, vieram aqui, o razoável de pessoa, mas na próxima vez, vamos ver se enche esse negócio, entendeu? A gente começar a fazer alguma coisa assim, debate, uma coisa que fique rica, mesmo, essas temáticas são boas mesmo, você sabe? Criar estímulo, espero que tenham gostado, então, artista, viva!